Bom dia! Salve Maria! Aqui em Mozambique, hoje é um dia muito especial, vamos começar a Santa Missa depois de quase cinco meses de ausência dos sacramentos. Vamos ter que fazer uma missa cheia de medidas de segurança, mas pronto, é pelo bem pastorado, da saúde de todos e esperamos que seja o início da volta à normalidade, para assim juntos poder louvar Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, junto com estas palavras vou adicionar algumas tomas da missa para que vejam como que estamos fazendo aqui numa das comunidades que os Arautos têm em Mozambique. Salve Maria! Música 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 Toda esta parafernalha é uma exigência aqui da igreja local e também do Ministério da Saúde. É complicado, atrapalha, mas temos que seguir as normas, não tem jeito. Mas eu queria renovar uma vez mais o que falei na homilia da importância de que que compreendamos que a saúde é um bem passageiro que tem que ser cuidado. Claro que se há um mandamento da lei de Deus, o quinto mandamento exige um cuidado da saúde, mas não pode ser em detrimento do cuidado da alma. O vírus da alma é terrorífico, é mortal e tem consequências eternas. Os vírus da humanidade tem consequências temporais. Os vírus da alma são eternos, então cuidemos da nossa alma. Música Frequentemos os sacramentos na medida do possível, mas sobre todo a oração, a devoção a Nossa Senhora. Não porque não vamos à missa, que podemos relaxar na vida espiritual. Então, fico muito feliz de ter reiniciado as missas aqui em Moçambique. Depois de cinco meses, o povo estava sofrendo muito, é um povo fervoroso, muito devoto e rasgava o coração esta ausência de sacramentos. Estamos reiniciando com todos os cuidados necessários e, enfim, uma alegria para todos nós. Aqui, um saludo, um cumprimento a toda a nossa família Arautos do mundo inteiro, nossos irmãos da Ordem Primeira, da Ordem Segunda, nossos queridos Terciários e que recem por nós para que este carisma dos Arautos se expanda por toda esta querida África. Salve, Maria!